Falar de Londrina, o prefeito da cidade prometeu endurecer a fiscalização das regras da contenção da pandemia do coronavírus. A partir de hoje, vai ter notificação, multas e até cassação de alvará para casos mais graves. Vamos voltar a Londrina, libera. Essa retomada das atividades produtivas do município acabou fazendo com que algumas pessoas, eu creio que uma minoria das pessoas, entendessem de forma equivocada o momento que nós estamos vivendo agora. Aliás, de forma totalmente equivocada. Não sei se pensaram que a pandemia está acabando, não sei se pensaram que aqui em Londrina é diferente do mundo todo. E a realidade é que em Londrina nós estamos, assim como no Brasil, apenas subindo a serra. Para não ter que punir quem está fazendo a coisa certa, nós estamos adotando medidas mais rigorosas no controle e fiscalização e estabelecemos critérios muito objetivos de responsabilização daqueles que não estão cumprindo as medidas estabelecidas em decretos anteriores. Para estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, lanchonetes, comércio em geral, chácaras, enfim. Primeiro, notificação. Notifica, pega o dado do cidadão, informa a ele que ele está descumprindo as regras. Se for um erro muito grande, já possibilita o segundo passo, que é suspender as atividades, ou seja, fechar o estabelecimento por uma semana. E se for reincidente, cassação de alvará. Também temos multa pecuniária de, no mínimo, mil reais, de dez reais o metro quadrado pelo tamanho do estabelecimento. Estão estabelecendo também multas para o não uso da máscara em Londrina, multas de 300 reais, dobrando o caso seja reincidente. E em Maringá, a partir de segunda-feira, também vai ser aplicada multas em quem não usar a máscara. Bom...